E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na Área, mais um vídeo pra vocês e depois do susto. Tudo bom? É isso aí, acordou, agora acordou. Eu tava bem-vindo aqui, tudo bom? Agora acordou, agora acordou. Bom, galera, eu vou fazer uma coisa muito legal hoje. Apareceu aqui na minha loja uma coisa muito linda. Apareceu um baú lendário, faz tempo que não aparece, viu? É, você tá a casa inteira agora gritando lendário, né? Você é louco, ainda bem que é de tarde, né? Tá de boa e tal. Mas vamos ver, vamos ver o que vai vir, né? Gente, eu tava dormindo aqui e o Bruno gritou. Isso não se faz com ninguém. É, mano, é pra ficar ligeiro, pra ficar ligeiro. Bom, a ideia aqui é a gente vai ganhar uma carta lendária, provavelmente. Eu vou gritar que não é retardado, porque eu vou ficar feliz pra cacete, a não ser que venha o Spark, aí eu não vou ficar muito feliz. Aí eu que vou ficar feliz. É, não é brincadeira. Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar essa carta em algum deck meu que eu tenha montado. Se você tirar o Spark, você vai ter que upar a torre de bomba. Tá, beleza. Eu topo, eu topo desafio. Se você tirar o Spark, você vai ter que upar a torre de bomba. Tá, a torre de bomba eu não uso, mano. Ninguém usa, né? É, ninguém usa. Ninguém usa. Bom, beleza. Vamos lá, então. Vamos abrir aqui o baú lendário, torcer pra uma bruxa sombria e uma bandida. Eu queria bandida. Eu queria bandida, eu não uso. Para desicar, mano, pelo amor de Deus. Não, foi aqui da última vez, na green, que eu falei, vai sair clone do seu baú. E saiu, pode crer. Agora vai ser o Spark. Bom, vamos lá, vamos tentar aqui, vou cricar aqui no lendário. Um, dois, três e... Ah, não é ainda, não é ainda. É agora, agora. É agora. Spark level 4, vai. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Spark, pelo amor. Mago de gelo! Melhor que o Spark. Menos mal, menos mal, mano, menos mal. Mago de gelo! Lendário! Mago de gelo aqui pra mim, no baú lendário, bacana. Quentinha gemas, beleza? Agora eu vou ter que fazer o seguinte, qual deck que eu uso, qual deck que ele cairia melhor? Nesse aqui? Deck bait. Nesse aqui. Ou nesse? Nesse. Nesse poderia ser, né? No lugar, não sei. Ou nesse. Vai ter que criar daqui novo, Bruno? Não, mano. Vamos colocar aí um. Se bem que tem um deck de golem que tá usando o mago de gelo. Você lembra? Você vai ser nesse aqui, será? É, você troca a arqueira pelo mago de gelo. As arqueiras, as arqueiras. Aí você troca a bandida pela gangue. Meu Deus, mas aí eu vou mudar tudo, mano. Vai mudar tudo? Deixa eu ver, deixa eu ver. A estrutura de ataque dele vai ser outra. Vamos ver, vamos ver. Vamos colocar aqui o nosso mago de gelo no lugar das arqueiras. A bandida pela gangue de goblins. Mas eu gostei assim também, viu? É que você tem bastante dano em área, né? A bandida por quê? Por gangue de goblins? É. É mesmo? Você vai precisar de uma coisa mais... Tá, beleza. Vamos lá, vai, vamos lá. Pra segurar aqui. Que as arqueiras faziam isso? Acho que já dá pra brincar, né? E também, deixa eu ver. Não, mais mudança? Ah, tem que ter, né? Muito bom. Você dá só dano de conforto. Não, se bem que tá bom. Acho que tá bom, acho que tá bom, hein? Vai, 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 vai. Vamos lá, vamos lá. Vamos brincar, meu Deus. Mas e agora? No multiplayer, não? E coletor? No multiplayer, né? Coletor, coletor. Não coloquei, mano. Coletor cai bem, viu? No lugar do espírito. Do espíritozinho? Porque você já tá com a gangue, né? Ah, é, já tá com a ganguezinha. Tá, beleza. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vou pôr aqui. Então daqui pronto, né? Daqui pronto. Acho que tá pronto. Vamos ver, vamos ver se vai dar, né? Vamos aqui, vai. Se dane. Ó, o Mark Gillen em homenagem a esse frio. É, ó, nada melhor, né? Nada mais... O que que é isso? Verdade, tá demais, hein? Você é louco. Agora a teoria. Vamos lá, vamos lá. Não era pra... Meu Deus do céu. Tá, vai. Vamos lá. Martim, vamos lá. Martim. É... Jesus. Tenta descer o coletor, tipo, o quanto antes. Vou dividir esse daqui, vai. Vamos lá. É, faz sentido. Talvez ele esteja de corredor ou de ariete ou de três mosqueteiras. É, três mosqueteiras que é zique. Se for, vai ser um problema. Vamos ver, vamos ver como vai ser aqui. Ele tá de bomber. Eita, danado. Ele é gigante real. Nossa. É capaz, viu? É capaz. Nossa. Aquilo ali vai dar dano. O fogo é do outro lado, ali, ó. Vai... Tem algum dano... É. Nossa, a mini peca. É... Meu, de repente a mini peca... Sai. Ela ressurgiu. Mano do céu. Sai logo. Torce pro zap dele e não se fez. É, se... Não, ainda bem que não é. Porque assim, zap 13 acaba com... Se eu tivesse... É que a bruxa é muito lerda, senão... Mas você tá bem, sabe por quê? Você tá com o coletor em campo, você tá crescendo vantagem. E agora você pode partir pro... Vamos ver, tem o outro lado aqui, né? Isso. Que agora ele não vai conseguir atacar. Ele vai ter que defender? É, não é possível. Tipo, ignorar meu golem não é muito bom, não, né? Não se faz. Vamos lá, vamos ver, vai. A gente precisa de um combo bacana. Tem o... O bom, mano. Nossa, a mima. Mas aí você prepara o relâmpago. Ele tem os bárbaros, tá? Então você tem que... Bruxa. Nossa, vai, vai... Vai te dar bastante vantagem. Vai, vai, vai. Solta, solta, solta. O problema é se pegar o bar... Nossa, até que deu bom, mano. Deu. Vai, agora... Os morceguinhos. Nossa, olha os morceguinhos, mano. Boa, boa. Nossa, mano. Você é louco, moleque. Levou. É isso que eu tô falando. Levou, levou, levou. Funciona, tá? Vamos lá, vamos lá. Tá, agora... Mais vantagem de xer, porque vai entrar no seu danete e esse vai ser o último coletor. Será que eu boto coletor, mano? Eu coloco. Eu coloco. Eu coloco ali. Cadê a peca dele? Vai colocar a peca, a mini peca? Não. Eita, segurou, mano. Eita, danada. Agora é a dúvida. Nossa, mano. Nossa. Baby Dragon. Vamos lá. Puxa, 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 puxa. Cadê? Nossa, agora já era. Tá, mas tudo bem, você levou uma torre e você tá com o coletor em campo, vantagem de xer, golem e derruba. Tem que derrubar, mano. Nossa. Tá. Tá, o bom é que a torre mirou no servo, então. É, troncozinho. Troncozé, isso aqui. Boa. Agora acaba com aquela mini peca rapidão ali, com a boca sombria. E aqui, hein? Você vai meio que ignorar. Ele vai ficar... Eu tô com medo aqui, mano. Olha esse bomber. Meu Deus. Olha esse bomber, mano. Não. Você é louco, mano. Ah, não, não, não. Não faz isso, não. Não faz isso, não. Nossa, mano. Nossa, e agora? Nossa, mano. Será que ele tem feitiço? Não é possível. Tem, né? Não, já era. Tem, não é possível. Ele tem feitiço. Vai, vai, vai. Cresce o combo da três coroas. Nossa. Cara. É o único jeito. Mas ele tem certeza. Ele tá guardando pra zoar. Cara, 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 cara. Nossa, coletor. Coloca o coletor pra defender isso. Coletor, 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 coletor. Ah, ah. Vai, 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 vai. Nossa, mano. Meu Deus, mano, não vai dar tempo. Não vai dar tempo. Não vai dar tempo. Bota a gangue, bota a gangue. Não vai dar tempo, meu Deus. Bota a gangue. Boa. Nossa, mano, do céu. Ele não tem feitiço. O deck dele não leva feitiço porque é muito pesado. Nossa, mano. Três, dois, um. Nossa, mano. Nossa, mano. Ganhou. Nossa. O deck dele não tem feitiço. Mentira. Não, olha daí que as pessoas estão usando. Mano, do céu, mano. 16. Olha aí. 16. Mano, do céu. Nada de feitiço. Mano, que deck é esse, mano? Que deck é esse, mano? Mano, do céu, cara. Mano, que loucura. Nunca mais um negócio desse. O que é isso? Primeiro que a gente deu a cagada, pegou um cara que tinha... Nossa, cê é louco. Foi muito engraçado. Foi muito engraçado. Abre o baú. Vamos abrir o baú aqui. Vamos abrir o baú. Vai, vai. Meu Deus. Seu cagado, vai. Aí abre o... Já sai uma lendária. É, então. Eita, travou até, cê viu? Então veio a orinha. Nossa, eu pensei que ia vir em lendária, mano. Já foi, mas já foi bom. Já foi bom. Nossa, foi te quebrar o coração. Porra, mano. Que doideira. Que doideira. Cê é louco, mano. Pô, será que ele não tem que... Nossa, e o desespero, mano? E o gigante chegando? Cê é louco, mano. Foi muito top, rapaziada. Ó, deixa o like. Pô, deixa o like aí que valeu a... Mano, só esse desespero no final já valeu a pena, mano. E é o seguinte, vou deixar o link do Gustavo aqui embaixo na descrição. Já clica lá. Já vai lá pra ver ele lá, né, mano? Isso aí. Também eu e o Bruno estaremos fazendo lives juntos também. Fica ligado, fica ligado. Com narração de esportes, então... Qual a... Porque, ó... Tá da hora, tá da hora. Eu tô narrando o Nova e o Brunão tá narrando o Black Dragons. É isso aí, mano. Então, galera, valeu. Muito obrigado aí pelo vídeo. Um abraço. Fui! E hoje nós grita pra revida, cicatrizando as feridas. Agora é pista, presença na lista, capa de revista, entrevista, conquista e adiça as medidas que tão arrependida. Eu tô tirando onda, e que vida me...